Olá pessoal, sou o acadêmico Carlos Eduardo Baggio Caetano do curso de Ciências Contábeis da UFGD. Fui orientado pela professora doutora Luciana Virginia e Mário Bernardo e estaria apresentando meu artigo sobre o tema O perfil dos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis referente aos investimentos. Investimentos financeiros representam recursos alocados a uma entidade. Eles são empregados sob critérios pré-definidos. Dentro dessa perspectiva, para ser tomada uma decisão mais qualitativa, é necessário conhecer as possibilidades de diversificação do uso de recursos, das quais há uma possibilidade da aquisição de títulos, de dívida, de ações ou até mesmo a utilização de instrumentos como pedras preciosas. A prática de investimentos é importante para o desenvolvimento da sociedade, pois o investimento está diretamente relacionado com a educação financeira, devido ao equilíbrio que deve ser mantido ao uso de recursos disponíveis para os gastos diários e aqueles que estão destinados ao investimento. O objetivo do meu artigo é avaliar o perfil dos acadêmicos sobre investimentos financeiros do curso de Ciências Contábeis na UFGD. No referencial do artigo, é comentado que os investimentos financeiros constituem ativos adquiridos pela entidade, com o propósito expresso em ampliar o acervo patrimonial da empresa, por meio do recebimento de ganhos em intervalos regulares. Também aborda a relevância da educação financeira, que pode ser examinada de várias óticas, incluindo o impacto no bem-estar do indivíduo, uma vez que tanto quando jovens quanto adultos podem fazer escolhas que terão impacto consideráveis em suas vidas no futuro. Já as transformações do mercado digital nos padrões de conduta da sociedade, impulsionadas pelo progresso tecnológico, demandam a formulação de novas abordagens para as resoluções oferecidas por instituições financeiras e sistemas de pagamento. Nos criptoativos, a ferramenta blockchain originou-se da Bitcoin. Em outras palavras, a estrutura foi estabelecida com fundamentos tecnológicos de criptografia, apresentando um registro digital distribuído como blockchain, uma proposta revolucionária de transformação do cenário financeiro, como um sistema desprovido de uma entidade central de controle, sendo regulado de maneira descentralizada e anti-autoritária. A metodologia utilizada foi de natureza descritiva e exploratória, remédios a um estudo de caso realizado no curso de Ciências Contábeis da UFGD. O questionário foi elaborado com questões fechadas, sendo compostas por 12 questões. utilizou-se estatística descritiva para caracterizar o perfil dos participantes, bem como o texto exato de Fischer, para identificar se havia dependência entre as variáveis de renda e objetivo de investimento. Agora vamos para os resultados de discussões. Temos abaixo uma tabela referente ao perfil dos respondentes, sendo que a maioria dos estudantes que respondeu ao questionário possui idade que os classificam como jovens no Brasil, pois aproximadamente 74% da amostra possui idade entre 19 e 25 anos. Em relação ao sexo, 51% dos respondentes declararam-se do sexo masculino e 49% do sexo feminino. Também foi identificado a renda mensal, a partir de suas declarações, sendo 5% dos acadêmicos informaram não terem renda e 26% registraram um ganho de até R$ 1.290. A maior parte, 54%, apontou que possui uma renda entre R$ 1.291 e R$ 2.700. Ainda há aqueles que indicaram rendimentos maiores, entre R$ 2.701 e R$ 3.500, representados por 10% da totalidade dos participantes, e os valores a partir de R$ 3.501, apenas 5% dos participantes. Com isso, pode-se observar que a maior parte da renda está voltada para uma faixa de um salário mínimo brasileiro em 2023. No que se refere ao teste exato de Fischer, ele mostrou que não há associação entre a renda e o objetivo de acumular ou não capital, sendo que quadrado é igual a 2,23 e a porcentagem é igual a 0,16, ao realizar-se o investimento. Em relação aos alunos não conseguirem investir, 46% consideram não ter dinheiro, e 26% têm medo de arriscar ou falta de informação. E ainda 8% consideram não ter interesse. Tais questões podem estar associadas à ausência ou pouco acesso à educação financeira. Em relação às disciplinas associadas à questão financeira, é considerado que há pouca frequência de oferta nas escolas. Esta ausência de abordagem dos conteúdos causa um círculo vicioso de má gestão do uso dos recursos próprios das pessoas, tendo em vista que o perfil se repete a cada geração. Em relação às criptomoedas, aproximadamente 64% dos participantes consideram que conhecem alguma das opções de investimento nessa área. Já 13% dos participantes declararam que realizam investimentos nessa categoria. Por fim, o perfil dos participantes pode ser considerado em sua maioria jovens, tendo uma maior facilidade ao acesso à informação sobre investimento, conseguindo definir objetivos para a realização dos mesmos. Contudo, não possuem recursos suficientes para a ação, de modo que poucos declaram realizar investimentos no momento. Podemos verificar que os participantes têm acesso a informações sobre investimentos mais modernos, como as criptomoedas, conseguindo identificá-las com BNB, Matic, Bitcoin e USDT. Em sua maioria, não possuem nenhum tipo de investimentos nessa esfera, mas há um pequeno grupo de investidores. Este estudo não foi feito para a generalização de nenhum dos resultados, apenas um levantamento de dados sobre a amostra coletada. Acredita-se que um estudo futuro pode ser realizado com uma amostra maior e que também possam investigar o desejo dos alunos em terem disciplinas relacionadas à educação financeira no curso de graduação. E essas foram as principais referências utilizadas para a realização deste artigo. Gostaria de agradecer a minha orientadora, professora doutora Luciana Virginia Mário Bernardo, pelo auxílio nessa trajetória, e todos que me ajudaram e apoiaram de alguma forma neste caminho. Obrigado pela sua atenção.